E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhubits. Então vamos aqui para mais uma jogabilidade. Nossa, tô com 10 milhão. O que eu faço com esse 10 milhão, galera? Vou acabar gastando nos upgrades dos robôs. Não tem outro jeito. Platina tô guardando. Eu não vou ocupar isso aqui. Acho que não vale a pena. Eu vou juntar para pegar um titã melhor. Mas eu não sei qual titã aqui é bom. Então eu vou juntando. A maioria é um mil, dois mil. Então eu tô juntando. Para focar num dos melhores titãs. Então vamos, chega de dia longas, vamos para a batalha. Becãe Rush. Becãe Rush. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, deixaram o cara lá sozinho, mano. Aê! Porra, vocês deixaram lá vazio, cara. Vamos lá. Aê! 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 Vai lá conquistar, cara! Eu vou lá conquistar! Só falta aparecer o inimigo, cara! Era só o que faltava! Se aparecer o inimigo, aí... Super Ultra Mega Blaster fode! Não se preocupe, eu tô pra conquistar. Se aparecer, fodeu. Só falta aparecer um titã, cara. Olá, titã. É titã. Eu vou tirar a vida dele daqui. Olá, titã. Olá, titã. Ah, mano. Eu vou é fugir. Você não me alcança. Você não me alcança. Tá vindo o titã aí. Ah, mano. Eu vou... Cadê? Ganhamos. Dele. Get. Get. Oh, yeah. That's a match. That's a match. Vou ficar... Esse robô é o apelão. Esse robô é o apelão. Opa, opa. Opa, 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 opa. Opa, opa. Oh, caralho. É, veio o 2. Vai morrer. Morreu. Apelão pra cacete. Esse robô é muito apelão, cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu agirar meu amiguinho aqui. Diga! Fudeu Ah, filho da mãe, usou escudo Vai morrer, vai morrer Dropou o jogo Vai morrer Eeeh 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 Robô gigante, robô gigante Identidade, cara Uh, que medo Robô apelão Matador de titã Ah, não Ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Eu vou ficar escondidinho Vai morrer o seu boss Matei o titã Esse robô é muito apelão, cara Vou matar mais um titã aqui Ah, mano Eu ia matar o titã, cara Terminou Nossa, mano Ah, só um de ouro Consegui matar cinco, cara Daíli Dominação Ah, chequece E aí E aí E aí E aí Ih, robô Tem aquele robô apelão E aí 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 Ah, mano E aí E aí Eu também Eu também tenho esse robô Seus idiotas Ah, que bosta Fudeu Fudeu Avança E aí 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 Ae, obrigado. Ae, obrigado. Ae, obrigado. Ae. 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 Kenia. Ae. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matei pra caramba, velho. Vamos lá. Que bosta! Perdemos! Ah, ganhamos. Ha, 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 ha. Graças a mim. Deixa eu ver quantos kills eu tive. Seis kills, cara! Nossa, mano! Esse cara deve estar me xingando. Ha, 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 ha. Nossa, velho. Ah, ha, ha, ha. Become Rush Oof Grr Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eh, se fudeu. Aê. Vamos lá. Recarrega. Recarrega. Vai tomar tanto tiro. Recarrega. 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 Robô gigante. Robô gigante. Fudeu. Aê. Acho que eu vou ficar com esse robô. Estava querendo me matar pra pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Titã Aê Matamos o Titã Yeah Cara Tamo matando aqui a rodo Aê Aê Robô gigante Robô gigante Fudeu 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 Vai morrer, vai morrer, vai morrer Titã Slayer Metador de artista Deixa eu fugir Deixa eu fugir Deixa eu fugir Deixa eu fugir Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Ah, fodeu Yeah Dois, um E lá vai Vai morrer, vai morrer, vai morrer Yeah Invictus Ganhar, né Caralho, mano Gameplay hoje, tá muito bom, cara Mais um Yeah Vamos ver como é que tá o troféu Nossa, mano Eu tô aqui quase no Eu tô Cara, em uma semana Já tô level 23, cara Uma semana e meia, mais ou menos, né Caraca, mano Eu tô muito viciado Ah, domination Eu curto muito Dominacion Dominacion Ó, ninguém vai ficar aqui em cima Ow Little hell Ah, mano Tá de brentes Aqui Ah, mano Aqui não dá, cara Ah, ha, ha Ah, ha, ha Vai lá em cima, gente Caraco, velho Esse cara com medo Tá de brentes Eu vou matar esse Aquele Aquele gafanhoto Filho da mãe Eu matei Eu matei Vamos, gente Vocês estão Muito cagão, cara Esses caras Esses caras Estão muito cagão, velho E aí O que é isso? 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 Palhaço Aê 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 Vai moher, vai moher Nossa, tem titã, cara Ai, que bosta, fodeu Aê Passou efeito, que burro, que burro Que burro Tô apavorando aqui, cara Gente, vocês tem que conquistar a área, velho Nossa, matei o titã, cara Ah, mano, não acredito que a gente vai perder, cara Não acredito que a gente vai perder, cara Ah, mano Sério que a gente perdeu Eu matei pra caramba, velho 10 kills Mesmo com 10 kills, cara A gente perdeu Os caras tão muito foda, cara Nossa, eu tô exterminador, cara Última gameplay E aí E aí A fella A fella Recua, cara Recua 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 que eu te dou cobertura Isso Ah, que bosta Morre Morre E aí 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 Perdemos é só eu tenho que salvar essa essa bosta de time cara e a cara titã daqueles aí fica foda né velho vamos junto pessoal e aí Ah, mano Tita com escudo é embaçado, cara Tita com escudo 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 Perdemo 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 Eu tenho quantos Ó, vou juntar mil pra pegar esse baú Ó, vai ter piloto Arma Mil de ouro, cara Cara, vale a pena Vale a pena guardar Mil, vou guardar mil Tudo better Esse é o último Eu tô com o olho doendo, cara Hoje eu fiquei o dia inteiro Ah, de novo esse mapa, cara O pessoal gosta Ah, tem aquele cara do escuro, cara Ah, tem aquele cara do escuro Ah, tem aquele cara do escuro Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah, bosta Ah, bosta Ah, bosta Dezcoa 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 I'm too boss Yeah Yeah Ah, que bosta Mata O cara deve estar com o saco cheio de mim Vai tomar tanto tiro, cara Ah, não, velho Ah, que bosta Filho da pop Ah, bosta Ah, que foo Ah, não Que bosta Fela Pessoal, aqui é muito ruim, cara Não serve jogar, cara Pessoal, muito pato, cara Não serve jogar, velho Pessoal, não serve jogar, velho Vamos lá. Vamos lá. Esse aí é corajoso, cara. Cara, só tem titã, cara. Aí fica foda, né, mano? Não dá, não dá. Não dá. Ah, que bosta. Tá bom. Acabou! Yeah! Que bosta. Bosta de baú. Oh, yeah! Esse aqui. Shapeshift. Queria ganhar um desse. Fenrir? Eu tenho Fenrir. Tempo. Tchau. 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 Sai daí, cara. Sai daí, cara! Ah, que bosta Ah, que bosta Nossa, os caras são muito cagão Só dou azar Ah, que bosta Ah, que bosta Ah, que bosta Morreu, palhaço Ah, que bosta 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 Vamos lá. Sério que a gente está perdendo, cara? Nossa, velho. Não acredito que a gente está perdendo. 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 Não acredito. Não acredito que a gente está perdendo. 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 Nãohey. Ah, vamos perder, cara, pickpatches, acabou, perdemos. Ah, mano. Oh, that match, that match. Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata. Vamos lá. Já morreu, cara. Ah, sério, velho. Puta que pariu, velho. Mata, mata. Vamos ajudar, cara. Cara, tem um cara que... Aí! 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 Vai bosta Fomos cercados, cara Ah, mano Os caras são muito ruins, cara Tu vai morrer, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A bosta Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 7 kills, cara. No pet. Oh, deixa eu ver se eu dá pra... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô! Nossa, velho, tirou Ah, velho, vocês estão tudo fugindo, cara Só tem cagão aqui, cara Ah, baralho Vai, mole, vai, mole, vai, mole, vai, mole Vamos lá. Ai, que bosta! Vocês vão morrer, cara! Que bosta! Eu fiquei preso. Que bosta! Os caras não ajudam, velho! Os caras já tem titã! Nossa! Ficou até sem palavras! Tem que parar de jogar! Amanhã tem que trabalhar! Ah, deathmatch! Tem que parar de jogar! Que bosta! Já mataram um aqui! Ah, que f***! Tchau! Yeah! Tchau! 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 Acho que vou ter que ajudar do outro lado! Ae! Eu acredito que estamos perdendo, cara! Mata velho! Mata velho! Mata velho! O cara não consegue matar velho! O cara não consegue matar velho! wasp yes! O cara só me deu mal cara. Só tem palhaço aqui. Ah, caralho, munição tinha que terminar no horário mais crítico, né? Ah, que bosta! Ah, que bosta! Vão virar essa porra! Vão virar, vão virar, vão virar, vão virar! Vão virar, gente! Vão virar! Vão virar! Vão virar! Vão virar! Vão virar! Vamos lá. Vamos lá. Se nascer aqui, eu estou fodido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano. Filha da puta. Vamos lá. 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 Vamos lá.